O beijo dela tem um gosto de cereja Menina séria e não é interesseira Tem compromisso com a noite a noite inteira Sabe ser fria e te sabe de nada Alta madrugada, quando ela bebe fica mal intencionada Tá acostumada, tem várias cantada De qualquer papinho que apaixona essa gata Só outro motivo, quer correr perigo Beijo proibido, tá junto comigo Sabe que é mal gata, cerveja gelada Marquinha de biquíni mostra o corpo que é sarada O beijo dela tem um gosto de cereja Menina séria e não é interesseira Tem compromisso com a noite a noite inteira Sabe ser fria e te traça com de nada Alta madrugada, quando ela bebe fica mal intencionada Tá acostumada, com várias cantada Até qualquer papinho que apaixona essa gata Só outro motivo, quer correr perigo Beijo proibido, tá junto comigo Sabe que é mal gata, cerveja gelada Marquinha de biquíni mostra o corpo que é sarada Alta madrugada, o beijo dela tem um gosto de cereja Menina séria e não é interesseira Tem compromisso com a noite a noite inteira Sabe ser fria e te traça com frieza Sabe ser fria e te traça com fria e te traça com fria